Muito bom dia, boa tarde, boa noite no seu Domingão, o Geração Carnaval invadindo sua tela. Então, você que chegou agora, é claro, inscreva-se, ativa o sininho e não esqueça, claro, do bonito like. E hoje vai ser um presente para os nossos ouvidos, porque olha, intérprete bom é só o que tem no Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro. Já adiantando, esse vai ser o primeiro, tá? Nós vamos ver cinco intérpretes topíssimos aí, que fez história e que ainda faz vozes que a gente ouve somente na avenida e fazem toda a nossa alegria. Não é um ranking, tá? Aqui a gente vai selecionando de cinco e cinco, ok? Então, vamos nessa! Top 5 GC O primeiro, é claro, o mestre Jamelão, que ficou, olha, muitos anos na estação primeira de Mungueira. Eu acho que ele ficou de fora em só dois carnavais, 85 e algum outro ano, mas de resto ele sempre estava na mangueira, a cara da escola. Esse sabia, hein? Esse era competente até o último, tinha um jeito assim meio fechado, mas esse era o Jamelão. Então, vamos recordar, vamos matar a saudade da grande voz de Jamelão. MÚSICA 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 O segundo, nós temos ele, que está aí ainda brilhantando a avenida, que é o Neguinho da Beija-Flor, que desde 1976 está à frente da sua escola, colocou até o nome da gremiação no seu sobrenome, para você ver. Carismático, simpático e, claro, talentosíssimo. E todas as vezes que a gente ouve Neguinho da Beija-Flor, a gente se encanta, a gente relaxa, a gente vibra, porque Neguinho da Beija-Flor é ícone do carnaval. Bora curtir! Olha a Folha e aí, gente! Poxa pra nós, vai se despegar, porém, eu não quero, mas eu não quero, mas eu não quero. O Dia! O Dia! Atenção em Rio de Janeiro A viagem fantasia Os tiros de cada A mágica da terra A bobiça pra eu Libera a senhora no Brasil A mal de areia A bondadeza pela proteção da vida Em São José de Macalá Virar Maria que enxerga a bebeira Terrança pura em mazacão Vestir o bicho até com a maquiagem Tomar a baixa, o barco, o velho, o cariçamba Soando a boca, o meu coração O meu valor me faz brilhar Iluminar o leixado de amor Com a unidade que conhecemos Batindo o peito, eu sou beijador O meu valor me faz brilhar Iluminar o leixado de amor Com a unidade que conhecemos Batindo o peito, eu sou beijador Amanhã, de vida Amanhã, e o meu fogo sobre o sol do brilhar Meu coração, a minha voz de querer chegar Corre o leixado de amor Corre o leixado de amor Acabar O morro da fruta, a bocadinha Viva o leixado de amor E aí no terceiro nós temos Dominguinhos do Estácio Que nos deixou recentemente Esse teve grandes momentos na avenida Quem é que não lembra de 92, hein? Ele que participou de momentos históricos na avenida Como 80, 81, 89, 92, 97 E Dominguinhos aí foi um dos grandes protagonistas Do carnaval brasileiro Deixou muita saudade, mas ele deixou o seu legado E aqui a gente vai ouvi-lo sempre Porque sempre será o nosso querido Dominguinhos Inesquecível Inesquecível Alô, Matinhos A bateria negada de ouro É agora ou nunca Vamo lá Meu Deus Ai meu Deus Eu tenho a ferro espalhar No céu da minha fantasia No fio da estácia desfilada Na brisa espalha no alto Do que é que tem? Movo aqui de fogo Policênia dos bailarins Vai ter poeira e imagina E cantar de emoção Quer arte pro meu povo ser feliz Alô, Matinhos Me dá meu Deus Onde você é? Eu vou por você E me deu, me dá, me dá, me dê Hoje você for, eu vou com você Hoje em dia, hoje em dia Vou encontrar sua terra, meu Hoje em dia, nossa senhora Pra girar, músicos, atores, escutores E dois poetas e compositores E dois poetas e compositores E dois poetas e compositores Mostraram o mundo O perfil do Brasil Maroto bonito, sagaz e madeiro De gravidança, de divas E de assim, de assim Nós tomaram Teus sociais E cantaram Na nossa fortuna A beleza do folclore E a riqueza do barranco nacional E o atendido do завende Futural O país a trocar E aí Abre a canavão E de novo Other Eu vivo no primeiro cultural, no país da troca e caia, tudo é grande, mas eu disse que eu fiz, eu vi, mas eu resolveu a morrer, ele está errado, no céu da minha fantasia. E aí nós vamos recordar o Richa, é isso mesmo, o Richa que passou por várias escolas como Salgueiro, a Portela, a União da Ilha, ele tem esse vozeirão, dizem que é o pavarote do samba, esse é muito bom, a gente sente saudade do Richa, né gente? Em alguns anos ele aparece como apoio, também participou de momentos icônicos da história do carnaval e Richa é certeza de qualidade na avenida e já defendeu grandes sambas, viu? Viva Richa! com o Rio de Janeiro, os bombeiros que são dez anos, eu disse que é o pavarote do rio do samba, который se beaten todo o rio do samba. Ei, sua raiz, venha de cor e filha, mas o povo da beija-feira, te dá com a doerra, te dou um sonhar, a cor dela não é melhor eu, sacode a doerra, mas o povo se virá. sobre o cobre, assista na doerra, te dá o perfeito, os meus cobrinhos, gotas, a doerra, te dá o perfeito, os seus pobres,beltor, mas o povo da beija-feira, te dá o perfeito, os seus pobres, os seus pobres. Amém. 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 Então é isso. Esse foi o nosso top 5 número 1, tá galera? Parte 1. Comenta aí quais os puxadores e intérpretes que você quer ver na parte 2, tá certo? E olha que voltou! A parceira do canal, a Baalbec cooperativa, onde a força e a união realizam sonhos. O sonho da sua casa no litoral. E agora, olha só, com a grande novidade, o empreendimento Forte Leste, em Itaquera. Então, chegou a sua vez, entre em contato, o número e o site está aqui na descrição, tá certo? E o WhatsApp também, vai falar diretamente comigo, tá? Então, ó, se liga! E você que não assistiu a resenha da sexta-feira, assista lá. Tom Maior 2018, em homenagem à Imperatriz. O colô ou não colô de ontem, né? Que vocês gostam. Então, votem lá também e confiram a Rocinha 2014. E assistam tudo, gente, assistam tudo, porque o canal está recheadíssimo de coisas para vocês, tá certo? Um grande abraço e até a próxima! A estação primeira da Mangueira. E fazendo já um reconhecimento da área, o puxador da Mangueira, o nosso querido Jamelão. Jamelão, como é que vem a Mangueira? Eu vou até perdoar você, por... Ele é cantor! Mas, tudo bem, a Mangueira está preparadíssima. Mas você não canta para a Mangueira também, Jamelão? Você não puxa o samba para a Mangueira? Se eu puxar, se eu puxar, eu tenho que trazer uma corda na mão puxando o samba. E eu não trago essa corda para você. Você canta? Eu canto, eu interpreto. Aí, tudo bem. Mas de formas que a Mangueira, queira ou não queira, os adversários, a Mangueira está aí e numa força total. Top 5 GC